Bom, então, prazerzão, né, tá aqui conversando, meu nome é Wellington, né, pode me chamar de Well, eu tô aqui na Compass Wall, bom, trabalho com design, e hoje eu gostaria, né, de convidar meu excelentíssimo amigo Aurélio Almozo Kiko, pra se apresentar aqui, falar um pouquinho comigo sobre muitas questões, né, que às vezes muitos designers negligenciam, tá, que é a relação da software de escrito no nosso JD, como a gente pode ser mais propositivo. Então, fala um pouquinho quem é você, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bora lá, então, eu sou o Kiko, né, sou o PD da Compass Wall, já faz o tempinho que eu tô no mercado aí, e vamos bater esse papo aí, que eu acho que vai ser bem interessante. Bora lá, Well. Não, legal, legal. E, Kiko, comentando um pouquinho sobre, né, o cargo de product, né, design e tudo mais, a gente já entrando um pouquinho no assunto pra ser bem propositivo também nas nossas falas, né, o que que você acha em relação, quais são as soft skills mais essenciais que a gente precisa ter, né, como PD, né, no nosso dia a dia, e como a gente pode desenvolver essas técnicas fez tudo mais, pra gente possa ter, né, literalmente um ser protagonista, né, no nosso time. Bom, Well, assim, eu acho que tem, assim, é necessário, primeiro, né, ter empatia, ter uma comunicação efetiva, né, a gente tem que ser bem proativo, a gente tem que estar sempre à frente do que nos pedem, né, a gente tem que entender que a matéria de design, né, ela exige que a gente sempre tenha que aprender, né, então a gente tem que ter um aprendizado contínuo, né, sempre estar acompanhando o mercado, entendendo tudo até pra poder propor algumas coisas novas, né, ser discutivo de vez em quando, ou simplesmente entregar o que é de melhor pro cliente, né, entender muito bem, fazer análise do que é realmente necessário ser entregue, né, às vezes nem sempre a solução é uma coisa inovadora, mas sim é uma solução mais simples, mas que vai ser muito efetiva, né, e eu acho que é mais esse ponto, assim, além de ter uma visão um pouquinho, além do, a longa distância, né, assim, pensar o que eu tô fazendo aqui, o que ela vai refletir no futuro, né, como que eu vou manter isso sendo, sendo produtivo e tendo resultado pra empresa que eu tiver atuando, né, eu acho que esses são os principais pontos, né. E muito legal, baita introdução, né, do que a gente vai conversar um pouquinho hoje, e relacionado à empatia, eu vejo muita empatia, né, da gente se, a gente fala muito sobre isso na mídia social, fala muito, né, às vezes tem um Instagram muito comovente lá, fala assim, nossa, você tem que ser empático, mas o que é ser empático no nosso mundo, né, nosso mundo cooperativo, principalmente como PD, que tem que defender, né, sempre a bandeira do usuário. Eu acho que um ponto, adentrando, né, em cada tópico que você comentou, a empatia, ela é, eu e você, todo, né, toda pessoa que desenvolve um produto, a gente começar a entender e olhar mais para o outro e as suas necessidades, vestir a camisa do outro, né, pra que a gente possa também ser mais assertivo, que eu vejo muito, é, muito PD, né, que se estaciona em telinhas bonitas, em, às vezes, ter uma melhor interação, mas não tem uma melhor solução. Então, uma coisa interessante, quando a gente fala sobre empatia, sobre pensar a longo prazo, né, pensar além, que é a questão de sempre desenvolvermos, né, demandas que dêem mais resultado para o nosso time e para o nosso produto, obviamente, né, sempre pensando nas metas e tudo mais. E isso é soft skill, isso não adianta, né, você pode entrar dentro de um time falando por mim, né, não sou um exímio comunicador e me desenvolvo todos os dias me desafiando nisso, me colocando, às vezes, no papel de um desenvolvedor, tentando entender as causalidades em relação a cenários de teste e também fazendo essa interpretação de, tipo, poxa, se eu fizer isso aqui, o usuário tem um ganho A, mas aqui nós temos uma complexidade totalmente diferente. Será que vou entregar o valor no tempo que eu tenho para poder entregar? Isso é empatia, né, e eu vejo que quando a gente pensa, né, na construção do backlog, é importante a gente sempre aprender a ouvir. E eu sei que, às vezes, um bom comunicador, ele fala bastante, né, não é uma regra, mas, às vezes, ele se comunica bastante, mas ele tem que ter uma capacidade muito, muito próxima de ouvir bastante também as diferentes histórias, né, se estivéssemos no presencial, as diferentes histórias que estão aí na mesa, mas hoje a gente precisa muito entender que cada papel do time de desenvolvedores, na minha opinião, quando a gente trata o assunto de empatia e já adentrando na comunicação efetiva, a gente precisa dar um destaque para esse papel, porque ele tem uma função importante em todo o fluxo, né, e falando um pouco de comunicação efetiva aqui, tem alguma ideia que a gente possa trazer para a gente melhorar a nossa comunicação no dia a dia, sua opinião? Então, eu até volto um pouquinho, um passinho atrás, quando você comentou a empatia ali, né, que é a importância de escutar, né, mas eu acho que, assim, a gente vai começar uma comunicação efetiva tendo empatia, né, porque sem empatia não somos seres humanos, né, começa por aí, né, a gente não consegue se colocar, entender o que os outros precisam ou o que a gente pode entregar melhor, mas então, para a gente conseguir seguir para esse caminho, além de escutar, a gente tem que escutar de verdade, né, entender o que foi dito, né, e principalmente, assim, não escutar de uma forma só superficial, né, a gente tem que entender de verdade o que a outra pessoa está tentando nos passar, né, pode ser um stakeholder, pode ser um usuário, pode ser quem for, né, a gente tem que entender isso, né, e até no próprio diálogo, né, quando a gente vai conversar, a gente tem muito que escutar, né, a gente tem que ser, sempre pensar e falar de forma clara, né, para tentar evitar ruído, né, no dia a dia a gente sabe que a gente tem muita coisa para desenvolver, a gente não trabalha só em um projeto ou uma demanda, a gente trabalha em vários diferentes ao mesmo tempo, né, e ser um bom ouvinte é um dos pontos mais importantes, né, eu acho que para poder seguir com qualquer demanda, né, saber interpretar e responder de forma clara e direta também fazem parte de uma comunicação efetiva, né, o que eu tento praticar, e assim, e eu sei como é complicado, e acho que todo mundo tem esse, essa dificuldade, é ter um foco por vez, né, não abrir vários assuntos, né, numa conversa, né, assim, tentar começar e terminar, começar e terminar, né, é aquela frasezinha mais que batida, que é terminar mais do que começar, né, enfim, é um pontinho, não sei muito pensar essa frase, mas enfim, é, mas eu acho que esse é um caminho, né, é, e assim, ter muito cuidado com, com, com gestos, né, assim, a entonação, a expressão facial, né, até o próprio vocabulário, assim, hoje no mundo onde a gente está na frente de tela, a gente não tem, é, o contato físico, temos, em muitos casos temos, mas assim, tá muito, virou natural, né, a gente trabalha em home office, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, a gente tem que ter, é, agir com as pessoas da mesma forma que a gente age quando a gente está presencial, né, a gente não tem essa, a gente não pode ter essa diferenciação como, como interlocutores de uma conversa, né, então acho que é muito para esse lado, sabe? Sim, eu acho que o mais legal da sua fala, e acho que é muito assertiva, é que a gente, a comunicação não se desenvolve com a própria comunicação, não adianta, é, eu, você pode ter o melhor curso do mundo de comunicação, você só vai se desenvolver se comunicando, passando aperto, né, e transmitindo uma mensagem mais cabível, então é um ponto interessante. Um detalhe que eu, que eu trago, é que às vezes nós não sabemos se comunicar por conta do medo, porque a gente, no interior nosso a gente sabe, né, às vezes tem uma pessoa outra ali, que tem, é, uma, nós temos uma facilidade de se comunicar com ela, né, a gente se sente mais à vontade com essa pessoa, e tem um sentimento enraizado de comunicação aí. Então, como fazer outras pessoas no meio corporativo, agora trazendo essa ação do meio corporativo, para que a gente tenha uma facilidade de se comunicar com eles? O ponto central, né, é tentar trazer essa questão, né, de uma entonação algo mais, é, algo mais assertivo. E o assertivo também envolve o nosso caráter pessoal, isso é interessante. Eu não preciso destruir, né, quem nós somos, nós não precisamos abafar quem nós somos para sermos comunicativos. Na verdade, quando a gente é propositivo, temos iniciativas, né, em relação a ser mais autônomos nas nossas decisões, mediante as situações, mediante a abraçar mais o problema e olhar as oportunidades que ele nos entrega, a gente se torna uma pessoa que vê oportunidades e não vê só o problema. Eu acho que a falha, grande falha da comunicação, na minha opinião, é que nós abraçamos a dificuldade, não a oportunidade. Então, é, quando a gente tem essa visão, a gente se torna uma pessoa, como muito bem disse, né, você bem disse, uma pessoa 100% presente, uma pessoa que quer realmente desenvolver outras pessoas, uma pessoa que quer realmente fazer acontecer, né, em cada etapa. Sim, é. Então, perfeito. É, 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 é aquele ponto de pensar além do, da caixinha, né, do quadradinho, né, dar um passo pra trás, às vezes, né, é, a gente é pessoas, somos pessoas de experiência, né, e assim, e por isso, é, é sempre bom perguntar a todo momento, assim, o que podemos melhorar, né, é, assim, é, além da experiência do usuário, a gente tem que pensar na experiência do time, da nossa casa, né, nossa, nossa experiência começa com o nosso time, né, começa pensando como eu posso entregar alguma coisa melhor, como eu posso facilitar a vida de um colega, né, como eu posso, é, sair do meu time e ajudar outro time, né, é, é, é a questão, assim, da, da iniciativa autônoma mesmo, que vem diretamente com isso que a gente tá falando até agora, que é a questão da comunicação, a gente precisa passar essas barreiras, não ficar preso a uma, a uma pergunta simples, né, é, temos que nos fazer várias perguntas quando recebemos uma pergunta e, a partir desse momento, né, é, raciocinar ali e pensar na melhor resposta ou o que a gente pode contra-argumentar ou até uma pergunta que faça abrir um outro caminho, né, é, se a gente for pensar quando, quanto a comunicação de, de, de time, é, como se comunicar dentro de um time, se você olhar, assim, dentro do Scrum, é, todo mundo é dev, né, então, assim, designer é dev, né, é, PO é dev dentro do, dentro ali da, da, dentro do time, né, é, então, portanto, é, é, é muito necessário e importante a gente ter relações com o pessoal em volta, né, a comunicação lá também faz parte, é, do processo de uma, de uma conexão, né, então, é, a gente tem que ter essa, é, uma comunicação sólida, né, comunicação e relações sólidas com todo mundo da equipe, né, designer não trabalha sozinho, mesmo que a gente, em algum momento, você ter um, em uma equipe, num time de 15, 16, 17 pessoas e só você é um designer, mas você trabalha com todo mundo, né, você tem que conversar com todo mundo, você tem que, é, aceitar a, a opinião dos outros e entender, até porque esse pessoal, é, do, do time, né, eles também tem um, um conhecimento tácito, um conhecimento técnico muito bom, né, e, e isso só vai agregar quando a gente souber conversar com essas pessoas, saber escutar, é, pedir opinião, né, sempre é receber muito bem essa, essa, essas opiniões, né, e a partir desse momento, é, vai ser recíproco, né, esse respeito, e aí, a partir do respeito, tudo vai ficar mais fácil, você vai poder perguntar mais, você vai ter, tirar mais dúvidas, as pessoas vão ter liberdade pra dar opinião, elas vão ter liberdade pra dizer pra você, é, ó, Kiko, não é esse caminho é que talvez, é, é, é um pouco mais fácil, não é bem o que você desenhou, mas ele vai resolver super bem, e aí tu vai ganhar um X dias de, de produção, enfim, né, aí é só um exemplo, mas, é, entender isso e, é, ter esse cuidado com o time também é importante, né, e aí a gente segue, assim, pro aprendizado sempre contínuo, né, porque isso vai puxar, né, você aprender, né, você tá em contato sempre com as pessoas, elas sempre, então, tem alguma coisa pra te ensinar, né, né, o designer, ele tem que ter em mente que ele escolheu uma profissão que é basicamente estudar, 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 pesquisar, 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 sabe, né, tem que estar, a tecnologia evolui todo dia, com isso o designer também tem que evoluir, né, então, é, tá sempre atento, tá sempre interessado em aprender coisas novas, né, aprender coisas novas, não necessariamente o design, todo conhecimento vai agregar alguma coisa, né, e sempre assim, uma fonte, a fonte valiosa é o próprio time, né. Perfeito, eu acho que é isso, a fonte valiosa é o próprio time e a riqueza de cada soft e hard skill, de cada pessoa, pode nutrir muito bem, né, o designer, eu gosto de falar o seguinte, chame mais as pessoas pra perto pra jogar junto, às vezes num processo de design, a gente fica muito isolado, né, obviamente não tô generalizando, é, muito isolado e tudo mais, mas um ponto chave é que a gente precisa chamar os desenvolvedores, que a gente poder ver mais situações, e principalmente entender um pouco mais o que a gente pode, né, pensar a longo prazo, uma visão de longo prazo, que é o nosso dever também, né, de nutrir a nossa equipe, de compartilhar, né, com a nossa equipe e trazer mais pontos aí de crescimento pra nossa equipe, e caminhando pro final, caminhando um pouco pro final, é, bom, do nosso papo aqui, a palavra é sua, Kiko, que você pode compartilhar aí, que a gente pode passar pra quem tá nos ouvindo, né, pra mim aqui é um privilégio, né, tá compartilhando um pouco que eu sei, e eu que gostaria de que você desse essas palavras finais. Não, então vamos lá, né, cara, é, assim, é sempre bom ter, é, pensar com, com, ter um alinhamento com os objetivos do negócio, né, assim, todo design tem que ter pensado dessa, dessa forma, né, sempre dar um passo além do que a gente tá, estão pedindo pra gente, né, ter uma visão um pouquinho a longo prazo, né, antecipar alguns desafios, né, ter uma, um roadmap na mente, ou, enfim, ou, ou do próprio time, né, e respeitar isso, mas entender que isso não é, é, uma regra, né, é, ter, assim, pensar, é, quanto maior, qual é o maior valor pro projeto, né, o que que a gente pode realmente agregar nisso, né, é, tentar transformar o ambiente no ambiente dinâmico, afinal, assim, somos designers, nós temos esse, essa veia de conversar com as pessoas, de unir as pessoas, então a gente tem que ajudar no crescimento do time, né, estimular a inovação, é, ter uma questão muito dinâmica, eu volto a falar, puxar a experiência do time, é um dever nosso, começar a lição de casa, é ter um dever de casa, é ter um, 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 um time próximo, né, e, assim, as duas, os últimos, os últimos, dois pontos que eu acho que eu tenho pra falar é, cara, as maiores soft skills de um designer é ser político e ser cara de pau, cara, eu acho que aí a gente acaba bem, sabe, pensa com, com uma coisa, política, quando eu falo de política é, meu, discuta, converse, né, não é de política como a gente pensa, como a gente entende hoje, mas o político na, 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 na essência da palavra mesmo, política, né, vamos tentar ser mais, é, é, escutar, conversar, discutir, né, e o cara de pau é, assim, você não pode ter vergonha, você tem que estar na dúvida, pergunta, não sabe com quem falar, vai atrás, vai falando com quem tem que falar, com quem não tem que falar, o caminho você vai achar, né, e isso só vai ser através da proatividade e através do, do próprio, da própria cara de pau mesmo, né, cara, a minha experiência de, de trabalho até hoje me provou que isso é uma das principais competências que a gente tem que ter, e é isso, eu agradeço pelo convite aí, cara, e acho que foi um papo legal, rapidinho, mas legal, e é por aí. Perfeito, então, então ficamos pra próxima, muito obrigado por quem nos ouviu, muito obrigado aí ao Kiko, né, pra ter compartilhado todo esse ensinamento, né, não se ensina isso em curso, tá, só um ponto aí, e, bom, ficamos por aqui, brigadão, até mais. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí